Ele promoveu uma... vai fazer o sorteio de uma promoção do Dia das Mães, né? Então, a Pax Deus é Grande é o melhor plano de assistência familiar do Rio Grande do Norte. É o único que tem atendimento psicológico para as famílias enlutadas. Então, quem é sócio, que chamam, quem é sócio da Pax Deus é Grande, está concorrendo agora a esse sorteio. Eu vou conversar aqui com Karina, ela que vai fazer o sorteio junto com a gente, entre as pessoas que estão concorrendo. Bom dia, Karina. Bom dia. Como é que funciona? A partir de quanto as pessoas tiveram direito ao cupom? Como é que funciona o plano? O sorteio acontece, as pessoas vêm, pagam a mensalidade e já preenche o cupomzinho. Então, a mensalidade estando em dias, o associado já concorre. Tá certo. E para fazer o plano, o que é que precisa? Precisa, quem é de Santa Cruz, né? Vem aqui no nosso escritório, que é na Rua Ferreira Chaves, 331, aqui em frente à BR. Você vem, traz sua documentação, que a gente explica bem certinho. Ou então, é só agendar com um dos nossos vendedores. Aí tem vários planos, né? Cada plano para encaixar no bolso de cada família. Isso. Temos três categorias de plano. O bronze, o prata e o ouro. Certo. Dá para explicar mais ou menos, sucintamente, cada um dos planos. Mas, para você que ficou com dúvida, é só você vir aqui na Pax. O endereço que ela falou, aqui na mesma rua do Instituto Estadual, né? Aqui do Estadual, aqui já na BR, bem na esquina do Estadual, com a BR 226. Você vem aqui e tira todas as suas dúvidas. Hoje, o que é que tem de sorteio? Hoje a gente está oferecendo um dia de beleza. Então, a Pax, junto com os nossos parceiros, né? Aqui da cidade, oferecemos um dia de beleza para a sua mãe. Além do dia de beleza, também temos três brindes. Então, a ganhadora de sorteio vai ter um dia de beleza e mais três brindes. Então, vai concorrer a tudo. Ganha tudo. Uma pessoa só. Então, vamos lá. Vamos fazer o sorteio? Você pode misturar o cupom, misturar o baú aqui. Tem muitos cupons aqui. Então, para você que é daqui de Santa Cruz, da região Trairi, que deixou o seu cupom aqui, na torcida, porque agora, quem sabe, o seu nome vai ser sorteado pela Karina, aqui da Pax. Deus é grande. A ganhadora foi Maria Rosana Pontes da Cruz. Maria Rosana Pontes da Cruz. Isso. Não, a gente não colocou endereço, mas tem número do contrato, tem o número do telefone. Então, assim, a gente vai ligar, avisar que ganhou o sorteio. E na segunda, os meninos vão lá, faz a entrega dos brindes. Beleza, legal. Vamos para... São quantos? É só um, então. Ah, só um. Tá certo. A ganhadora do sorteio, né? Ganha os brindes e o dia de beleza, ganha tudo. Então, tá bom. Então, muito obrigado, Karina, pela sua participação aqui no nosso programa Feira Livre. E quem não tiver tempo, que está atarefado ainda para vir até aqui pessoalmente, quais são os contatos que podem entrar para que possa tirar alguma dúvida? É, temos o 99917-5485, que é o nosso número do plantão, que é a da nossa matriz. Então, vocês podem ligar lá, falar de qual cidade é, que as meninas já repassam para a gente, viu? Aí, tira todas as dúvidas, quanto é o plano, como é que funciona. Isso, tira todas as dúvidas, viu? É só entrar em contato. Aí, vamos supor, se for uma senhorinha que não... Ah, eu quero que um dos meninos venha aqui. Os meninos vão lá, faz toda a explicação para ela, viu? Do plano. Muito bom. Então, tá bom. Com o apoio do Chagas Gavião, Carlos Marcel, para o programa Feira Livre. E essa é a menina que disse que não fala, viu, menina? É, envergonhada, é acanhada, viu?